Roberto de Múcio, Flamengo e Nova Iguaçu Eu saí do estúdio, estamos entrando aqui, você já conhece aqui Nosso super bombeiro, a galera aqui Aqui, tem os câmeras, despertíssimo, tudo Câmera pra trabalhar ao vivo, não é qualquer um não, galera Aí, bate na parede, né amor? E aqui, é o corredor que dá acesso, aqui ó Aqui, é a parte do Sorrel Pô, fecharam a porta, bicho, ele e o PH estão fugindo agora Quer ver? Agora aqui Aqui, estão fechando a porta, aqui é o suíte, entendeu? Aqui, então tá, Jaime Pras, Hélio Vargas, tá todo mundo aqui Só que quem vai responder é Bernardo Portugal Superdiretor de imagens O que que acontece num programa ao vivo que aperta um botão Vai entrar a imagem de uma garota de Santa Catarina E aí, a galera quer saber, entrou o Zé Vasconcelos Lá em cima da escolinha do professor Raimundo do Céu Para o Domingão A gente tem a imagem ali Aí a imagem tava preparada, mas não tava no ponto Porque a gente teve que voltar o VT Sim, mas o que que tem a ver, meu querido Zé Vasconcelos Que tá descansando lá em cima? É um outro VT que a gente tem do programa Mais pra frente E aí, infelizmente, a gente errou Ah, quer dizer que às vezes no programa ao vivo o mais pra frente entra atrás O mais pra frente entra antes Entra antes, ah bom, tudo bem Isso é possível É culpa de quem é? Do tal de Pet? É do servidor No tempo do Teatro Fênix Que a gente queria descobrir onde era Era o tal de Pet Onde anda esse cara? Ele continua aqui com crachá, tudo? Numa outra sala ali, ó Então, mas aqui, o problema foi aqui ou foi na outra sala? Foi aqui e no servidor Ah, tá vendo? Esse é o cara que assume Foi aqui e no servidor Quem é o servidor? É esse computador aqui Ah, galera, olha aqui Desculpa na Globo É do computador, meu Chegou bêbado Foi na balada Esse computador, tá vendo? Olha aí E agora com uma puta dor nas costas Nós vamos voltar aqui pra Pra falar com a galera Que é o seguinte Dada a explicação pra galera Próximo contrato com a Globo Eu vou fazer com o taxímetro no peito De tanto que a gente anda aqui, viu Mas pelo menos você ficou sabendo, ué Que coisa maluca O programa ao vivo é isso, né É essas surpresas Até agradáveis pra matar a saudade Meu querido José Vasconcelos Ele teve shows fantásticos na década de 50 e 60 Eu sou o espetáculo Com long plays No tempo de long play É, meu Tá vendo? Ainda é umas explicações pra galera Todo mundo ficou explicado Ficou, é Então Por aqui puseram colchão d'água Acho que metade é motel Metade é palco 4h32 Solta a outra galera aí Então vamos falar com o Ronaldão aqui, então Ronaldo Nossa, você brigou com a Mama Com a Fabiana Você disse que ela estava comendo o voto Mas na verdade Quem estava comendo o voto Peraí Tem a Ariel e a de Santa Catarina Afinal Quem são os vilões do Big Brother Corta isso aí Fica ligado Manda alguém ficar ligado Do que a gente tá falando aqui Isso é Tá vendo? Ó Primeiro a menina lá de Florianópolis Não viam Não viam O que que ela falou no final? Ô Renata, você tá ouvindo aí? O que que ela falou no final? Bom Ela falou da barba Primeiramente A tua barba é ridícula Desculpa, tá Tu tira Aquelas tuas dancinhas Cara Olha, sinceramente Tu tem que fazer umas aulas de dança E assim ó O homem Ele precisa ter personalidade Acima de tudo E você não tem Com certeza É a opinião dela E a partir do momento que você se expôs no BBB Você sabia Que essa profissão é assim Meu amor Você sempre se expõe a tua intimidade E você sabia que podia vir em chumbo Tem metade com estilingue E metade com rosa Não tem como a graça do mundo, né Fausto? É mesmo Vamos lá Da barba Primeiro assim Foi uma brincadeira que eu fiz lá dentro E é uma coisa que eu não faria aqui fora Eu fiz uma brincadeira lá dentro Que foi uma comemoração A um prêmio que eu ganhei lá no dia anterior Ô Da dancinha Eu danço pra me divertir, né? Não danço pra fazer bonito pra alguém E a questão da personalidade Eu acho que tá mais provado Que mais personalidade do que eu tenho Não tem como muito, né?